Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, é que graças a Deus está tudo ótimo. Bom gente, o videozinho de hoje é mostrando a minha coleção de louças. Bom gente, eu tento comprar todas as louças que pode ir ao forno, ao micro-ondas e a lava-louça também. Bom, eu separei aqui por categoria para não poder esquecer de mostrar todas as peças. Bom gente, a maioria das coisas que eu compro são jogos. Então eu procuro comprar jogo, porque aí a gente tem mais peças para poder servir a mesa. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Bom gente, então eu vou começar pelos pratos. Eu tenho um jogo desse prato, gente, que são seis peças. É um prato fundo, né? Próprio para a sopa, comidas com caldo. Eu também tenho esse daqui, gente, eu tenho oito pratos desses. Ele é menorzinho, também é um prato fundo. Esse jogo aqui, gente, eu tenho seis desse, viu? Também é um prato raso, né? Um prato principal. Esse daqui, gente, ele é oito peças, viu? Esse daqui também é do aparelho de jantar. Esse tem oito peças, gente, porque, na verdade, são dois aparelhos de jantar, viu? Esse daqui, gente, é para a sobremesa. Também tenho oito peças. Como era dois aparelhos de jantar, cada aparelho vinha com quatro peças de cada, né? E eu comprei dois, ficou oito peças de cada. Bom, gente, esse também é para a sobremesa. Tá vendo? Tem frases. Ele é lindo demais. Essas daqui, gente, também é para a sobremesa. Olha, que coisa mais linda. Estou à procura, né, do maior. Desse aqui, um pouquinho maior. E também do prato de coração. Esse daqui, gente, se eu não me engano, eu tenho doze peças desse. E doze desse. Aqui, gente, eu tenho cubucas. Eu tenho seis lisas. Eu tenho seis estampadinhas de azul. Tá vendo? Essas daqui também fazem parte de um jogo. Maravilhosa essas. Essa daqui, gente, eu tenho somente essa e essa. Só essas duas. Bom, gente, eu tenho um jogo, né? Na verdade, oito peças dessa xícara. Porque era quatro de um aparelho e quatro de outro. Linda, né? Maravilhosa. Essa amarela, gente, eu tenho seis peças. Tenho seis peças dessa pra chá, que faz parte do jogo com a de chá. Desculpa, essa daqui é a de cafezinho. Vou mostrar a de chá pra vocês. Só um jogo, viu, gente? Um joguinho de chá e um joguinho de cafezinho, tá vendo? Elas são iguais. Porém, uma de café e uma de chá. Bom, gente, essa daqui eu tinha seis, né? Agora, no momento, só tenho duas, né? Teve um acidentezinho aqui em casa e que quebrou algumas coisas. Tenho a minha leiteira, que também é um jogo, né, gente? Todas as peças amarelas aqui é um jogo. Tenho essa chaleira. Gente, essas peças amarelas são os meus xodós, viu? Eu cuido muito bem cuidada delas. Tem uma panela também, viu, gente? De porcelana. Bom, gente, essa chaleira também. Essa daqui, gente, ela faz jogos com as mini-caneca. Bom, gente, eu ainda tenho algumas louças guardadas, né? Que é refratário, coisas grandes que não coube aqui. Bom, em outro vídeo, se der, eu mostro. Bom, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, viu, já deixa o seu joinha. E se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal para poder ajudar o canal a crescer. Um beijo para todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.